E agora nós vamos falar que nesse mês de novembro, o Idarão está começando a realizar a declaração dos rebanhos bovinos, suínos, bubalinos, caprinos, ovinos e aves. Confira a matéria e fique informado. O produtor pode fazer a declaração pela internet no site da Idarão, criando um login e senha para acesso ao sistema à declaração. E também pode ser feita de forma presencial em uma das unidades locais de sanidade animal e vegetal. Em qualquer unidade do estado, ele pode fazer presencialmente em qualquer unidade do Idarão ou através do site do Idarão virtualmente. www.idaron.ro.gov.br O produtor, na verdade, quem acessa o site, ele já tem a senha de acesso. Então, se ele não tem a senha, ele pode requisitar, ou seja, ele recebe a senha via e-mail, faz o seu cadastro e fica apto a fazer essa declaração via online. Devem ser declarados não apenas rebanhos bovinos. Ainda tem os bubalinos, aí tem também os ovinos, caprinos e suínos, que é obrigatório também a sua declaração. Esta segunda etapa da campanha acontece do dia 1º a 30 de novembro. E é necessário a máxima atenção dos produtores em Rondônia para não deixarem passar este prazo para realizar tais declarações. Se em novembro o produtor não fizer essa declaração, ele torna-se na deplante. Então, ele tem a sua ficha bloqueada e também o Idarão vai às propriedades para que seja feita essa atualização. Na primeira etapa da campanha, foram registrados quase 18 milhões de rebanho bovino no estado. Na última campanha de declaração, nós tivemos aí quase 18 milhões de cabeças. Foram 17 milhões, 715 mil e 913 cabeças declaradas na última atualização cadastral, que foi em maio de 2023. Tornando Rondônia como o sexto maior rebanho do Brasil. Além disso, sexto maior exportador de carne bovina, levando o produto para mais de 50 países. Está aí a informação precisa e é importante que você, criador, faça a sua declaração para a gente saber o que temos, quanto temos e para que temos as nossas criações, ok?